É convidado do Telejornal o Ministro da Educação, João Costa. Sr. Ministro, boa noite, bem-vindo. Há um ano estávamos aqui precisamente a discutir estes mesmos problemas. Não é obviamente um problema novo, já o reconheceu, todos nós sabemos, mas continuamos com milhares de alunos sem ter as aulas que necessitam, a todas as disciplinas, e centenas de horários por preencher. Porquê é que não conseguimos, porquê é que não conseguem resolver, não totalmente o problema, mas de alguma forma atenuar aquilo que muitos pais e professores hoje estão com angústia? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Bom, comparando com o ano passado, nós ao longo do ano fomos desenvolvendo um conjunto de medidas que nos permitiu, durante todo o ano, e já tenho dito isto, todas as semanas chegam cerca de 600 pedidos de horários novos durante todo o ano, muitos deles são substituições, nós desenvolvemos um conjunto de medidas que permitiu acelerar a substituição de professores. A redução do tempo para pedir uma substituição, o completamento de horários, sobretudo aqui nestas regiões onde vir com um salário do horário incompleto não dá sequer para viver, o recorrer mais rapidamente à contratação de escola. Estas medidas revelaram eficácia e estão a revelar eficácia. Desde sexta-feira... Como quando chegamos a este número? Vou-lhe dar um exemplo. Desde sexta-feira, sexta-feira chegaram-nos mais 500 pedidos de horário face àqueles que já existiam. E nós conseguimos, de sexta para segunda, reduzir 300 o número de horários por colocar e de ontem para hoje resolver mais 200 horários por colocar. Então a minha pergunta é... Portanto, entre sexta e terça temos menos mil necessidades... Se é assim tão fácil, porquê é que não... Nós estamos a dizer que é fácil. Não, não, mas rápido, pelo menos, porquê é que isso não foi atempadamente resolvido? O senhor é governante há vários anos nesta pasta. Primeiro como secretário de Estado, depois como ministro. O problema arrasta-se a anos. Há um estudo do próprio governo a dizer que vão ter menos professores e, portanto, mais dificuldades. Porquê é que isso não é resolvido antes? E estamos aqui hoje, no primeiro dia, a dizer ontem conseguimos mais colocação. Bom, o problema é um problema que é estrutural, que está identificado. Aliás, é por isso mesmo que este programa é central no programa do governo. É por isso mesmo que temos vindo a desenvolver algumas medidas que têm a ver com a carreira para os mais novos, que têm a ver com estas medidas mais cirúrgicas e de intervenção mais rápida para a substituição de professores. E há um problema que, infelizmente, é de resolução mais lenta, mas sobre o qual estamos a trabalhar, nós não teremos novos professores se não forem formados professores. Durante anos, durante muitos anos, todos os anos nesta altura, as notícias eram. Não sei quantos professores sem colocação, não sei quantos mil professores desempregados. Houve até, quem dissesse, há muito pouco tempo, ainda nas últimas eleições legislativas, lembro-me do Dr. Rui Rio, Presidente do PSD, há a data de dizer, há professores a mais em Portugal. E nós começámos, desde o primeiro dia, a dizer, há falta de professores. Sr. Ministro, mas estamos a iniciar um ano letivo, novamente, com os mesmos problemas. Milhares de alunos vão continuar nas próximas semanas, e não sei se nos pode garantir que não o irão sentir nos próximos meses, sem ter as disciplinas que necessitam. Havia escolas hoje que tinham 20 horários por preencher. Por muito que consiga agora comatar algumas destas situações, a minha pergunta é, o problema não é novo, é previsível e continuamos na mesma situação. E eu pergunto se não há aqui uma responsabilidade do Governo nos últimos anos. Vamos lá ver. O problema não é novo, é um problema identificado, é um problema que é complexo, é um problema que não é só português, embora com o mal dos outros possamos nós bem, como se costuma dizer, é um problema que neste momento está a atravessar todos os países da Europa e tem várias... é um problema muito complexo. Tem a ver com questões da atratividade da carreira, tem a ver com questões de motivação para se ser professor, e aqui é pela natureza da própria profissão, tem a ver com uma desfuncionalidade existente em Portugal, que é, há muito mais escolas de formação de professores no Norte do que no Sul, há muito mais necessidade do Sul do que no Norte. Então vamos pegar nesse caso concreto, porque não estamos a falar em generalidades. O problema está identificado. Lisboa, Setúbal e Faro, como os três grandes polos onde os professores mais faltam e onde têm mais dificuldade em viver. Não poderá o Governo tomar medidas concretas para incentivar os professores que não vão conseguir viver, já nem digo trazer a família, e que estão a viver num quarto, se quiserem, por sua boa vontade, dar aulas em Lisboa? Não pode ser tomada uma medida concreta? Como já tive a oportunidade de esclarecer, nós estamos a trabalhar com o Ministério da Habitação para identificar formas de disponibilização de quartos, apartamentos que podem ser partilhados com renda acessível. Acha digno um professor viver num quarto partilhado, sem a família, sem ninguém? Com certeza que não, e repare, nós também chegamos aqui porque houve muitos anos, mesmo muitos anos, várias décadas, em que o país conviveu bem com a precariedade na vida dos professores. E nós também aí atalhámos caminho este ano. Nós, o ano passado, este ano letivo, vinculámos mais de 8 mil professores. Senhor Ministro, mas não há memória de um grupo tão grande. O senhor já é governante há vários anos, neste e no outro Governo. Portanto, é um problema que já se vai arrastando e que já poderia ter sido resolvido. Repare, nós fomos identificando prioridades ao longo dos vários anos de governação. Num primeiro momento, o nosso foco foi repor às escolas os professores que eram necessários. Tinha havido um quarto de 28 mil professores que foram mandados embora do sistema. Nós reforçámos o número de professores nas escolas para apoios educativos, para as escolas TAPE em particular. Mas neste caso concreto, fixar professores nas zonas onde eles mais fazem falta, com o ordenado que têm, é impossível. A minha pergunta é muito simples. Não é possível tomar medidas concretas e incentivos diretos a esses professores para que eles possam ter o mínimo de dignidade e esteja o problema minimamente resolvido em Lisboa, Setúbal, Fácil. Como disse, estamos a trabalhar em conjunto com o Ministério da Habitação para encontrar soluções exatamente nesse sentido. Isso é, soluções daqui a quanto tempo? Há também outro lado. Daqui a quanto tempo e que soluções? Partilha de quatro. Deixe-me dizer que também há outro lado que já ontem referi. Nós, quando falamos destas condições de habitabilidade, que afetam os professores, mas afetam outros as profissões, outros trabalhadores, todos os trabalhadores neste momento, acho que também temos que olhar para o que os proprietários andam a fazer. Porque é que o quarto, o ano passado, era 300 euros, este ano é 600. Senhor Ministro, mas aí está num governo. Ou o governo tome uma decisão nesse sentido. O Senhor Ministro disse qualquer coisa como apelar ao bom senso dos proprietários. Com certeza. Acredita que um professor vai chegar ao pé de um proprietário e apela ao seu bom senso para me reduzir a renda? Não é o professor, é nós como sociedade toda. Mas acredita que é com o bom senso que se resolve esse problema? Constatamos que há um processo de especulação e o problema está no governo que tem de acompanhar os movimentos especulativos. Eu acho que temos de ir pelas frentes todas. Mas estamos à espera do bom senso, poderemos esperar sentados vários anos. Pois, exatamente. Mas até lá não há nada que o governo, que o Ministério da Educação possa fazer. Para estes professores... O governo está a fazer uma coisa que é importante. Em primeiro lugar, redimensionámos o mapa das colocações em Portugal. E isso já demos conta. E é uma distância muito grande. Para o ano vamos ter um grande concurso, que os concursos só acontecem de 4 em 4 anos, para substituir muitos dos lugares que estão ocupados por professores contratados e por professores em quadro de zona nestas regiões, por lugares efetivos de escola. Mas o problema mantém-se. Ou seja, apesar disso tudo, que incentivo tem um professor e a sua família de deixarem o Norte, o Porto, para vir para Lisboa ou para o Faro, se vão ganhar o mesmo ordenado com muito mais despesas. Portanto, mesmo que façam isso tudo, o que é que os faz concorrer a Lisboa? Nada. Bom, desde logo é preciso dar estabilidade às pessoas, estabilidade profissional. Mas como se não podem pagar uma casa, Sr. Ministro? Estou a ir pelo mais básico. Mas uma coisa é eu estar no Norte do País e ir fazer um ano a Lisboa na expectativa de voltar ao Norte do País. Outra coisa é dizer há aqui a possibilidade de eu organizar a minha vida noutro lugar. Agora, o que me está a colocar é uma questão que não é específica para os professores. Certo, mas o problema fica igual, ou seja, o professor vem para Lisboa, vai para Faro, fica colocado definitivamente ainda pior, porque vai ter a sua vida muito mais complicada, porque não pode pagar uma renda de casa e não pode viver com dignidade. Mas o que me está a colocar não é uma questão específica dos professores, é uma questão que neste momento afeta qualquer trabalhador. E por isso coloca aos outros ministros. No caso do Ministro da Educação, neste caso, que é um caso específico geograficamente detetado, não pode o Governo dar incentivos, como há propostas em cima da mesa, para que esses professores, sacrificando a sua vida, possam vir trabalhar para estas zonas? É esse o trabalho que estamos a fazer em conjunto com o Ministério da Habitação. E isso quer dizer o quê em termos práticos? Isso significa identificar mecanismos que permitam disponibilizar aos professores apartamentos, quartos... Partilhados. Se for um apartamento, será partilhado, um quarto não será partilhado, não é isso que o Governo quer para... Mas a solução passa por atribuir quartos mais baratos, por exemplo, para um professor de Aralto. Exatamente. E volto-lhe a perguntar, acha que um professor quer dar aulas se vier viver para um quarto? Com que motivação é que ele puderá depois? E também o ambiente que necessita para ser um professor? Aquilo que nós temos de garantir é que aquilo que as pessoas oferecem é suficiente para terem uma vida digna. Neste momento, neste momento, as condições de habitação estão caríssimas, estão caríssimas. Isto afeta qualquer trabalhador, qualquer trabalhador que tenha um vencimento, um vencimento daquele normal que conhecemos. E, portanto, nós temos de encontrar soluções, também acompanhando aquela que é a vontade dos professores. Mas a vontade dos professores é ter mais ordenado ou um incentivo que lhes permita viver com dignidade nas zonas onde são necessários. É também saírem da precariedade, como fizemos. É também terem aumentos remuneratórios, como fizemos para as professores contratadas. É também poderem ter, e ainda agora estamos a publicar... Mas com isso não se arrisca a não conseguir resolver esta falta massiva de professores nestas três zonas, que são as mais críticas. Nós, neste momento, sobretudo, o que será estrutural para resolver este problema é formar professores no sul do país. Formar professores no sul do país. Porque senão nós nunca teremos solução para isto. Mas então a solução vai demorar anos. Formar professores no sul do país vai demorar anos para essa formação. Vamos lá ver. Um professor forma-se em dois anos e nós estamos a introduzir uma medida que é ter estágios remunerados já no segundo ano de formação para professores com poder, para candidatos a professor que podem ocupar horários de escola nestas regiões. Este problema, como o João Adelino dizia, é um problema que está diagnosticado em que houve ao longo de muitos, muitos anos mau planeamento. Houve ao longo de muitos anos mau planeamento. Mas estava a olhar para a faixa etária. Mas incluindo os seus governos ou não? Incluindo todos aqueles que... Porque não estamos a falar de hoje nem de ontem nem do ano passado. Estamos a falar dos últimos anos em que já tinham responsabilidades. Eu já tinha responsabilidades. Vários outros governos tiveram responsabilidades. Mas repare, até há um ano e meio atrás, estávamos a discutir em abstrato se havia professores a mais ou havia professores a menos. Foi um governo de que eu fazia parte que encomendou e fez um estudo para saber com filigrana, ou seja, em que grupos de regulamento, em que regiões, em que anos, é que vamos precisar de novos professores. Sim, ministro, duas perguntas muito concretas. Os números provavelmente irão sendo reduzidos de colocação de professores e também de alunos que ainda não têm certas disciplinas. Pode garantir a esses alunos e a essas escolas que não vão esperar meses para ter professores e para terem as disciplinas que necessitam? Se olharmos para o que foi a realidade do ano passado, nós conseguimos, ao longo do ano, no prazo normal de substituição de um professor, que são três semanas, nós conseguimos responder, nesses prazos de três semanas, praticamente à totalidade de todos os casos. Portanto, a pergunta é, não vão ter que esperar meses para ter a colocação, né? Tal como no ano passado, não esperaram. Nós estamos a fazer um acompanhamento de escola a escola, situação a situação, para podermos, exatamente, ir resolvendo as questões. Também estamos à beira de mais greves de professores. A minha pergunta é muito concreta. O governo, o senhor em concreto, vai levar a alguma proposta diferente para ultrapassar o impasse em que se encontra neste momento com os sindicatos? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso olhar para os últimos meses. Nos últimos meses foram desenvolvidas medidas específicas para os professores a um ritmo e quantidade que, já que está a olhar para o passado... Não são suficientes. Já que está a olhar para o passado recente e mais distante, nós este ano vinculámos 8 mil professores, mudámos o mapa das colocações, estamos a criar 20 mil lugares de quadros de A pergunta é, tem proposta diferente ou o impasse vai continuar? Eu acho que temos de ver exatamente o que foi feito, entender que neste momento, só para a carreira... Este ano, que já são superiores a 300 milhões de euros, as necessidades do sistema educativo são também para outros trabalhadores que estão nas escolas... Portanto, está-me a dizer que não há... Aumentámos... Essas são as medidas e não há novas propostas. Aumentámos em 25% o apoio às terapias dos alunos, estamos a requalificar escolas... Temos dado conta disso, senhor ministro. A minha pergunta é, e agora? E agora, tem algo novo para ultrapassar o impasse ou é isto e o Governo não vai mudar mais? E agora, o Governo está cá para resolver problemas, por um lado, para cumprir o programa do Governo, por outro. O programa que foi sufragado, o programa do Governo, ao contrário do outro... Não me está a responder à pergunta. Estou-lhe a responder. Não inclui a recuperação integral do tempo de serviço. Ainda assim, o Governo foi mais longe do que estava no seu programa, com um acelerador de carreiras, e está agora disponível a um simulador para cada professor poder ver a sua situação concreta, que vai abranger todos os professores que tiveram o congelamento. Continua sem-me responder. Vai levar propostas novas ou isso, o que foi feito até agora e que acabou de referir, é a última palavra do Governo? O que o Governo fez, ao longo de todo este processo, foi apresentar propostas. Os processos negociais foram... Vai apresentar novas propostas ou não? É só isto que eu gostava de saber. Os processos negociais foram todos iniciados pelo Governo. Nunca foram suspensos, nunca foram interrompidos. Está a voltar para o passado. Não, mas o passado é um passado do último mês, de há dois meses, há três meses. Mas, P. Ministro, tem mesmo de determinar. Está a... vai apresentar propostas novas ou não, ou dificilmente este espaço será Nós temos matérias que vamos negociar com os sindicatos e trabalhar com os sindicatos, que até já foram anunciadas, o modelo de formação inicial de professores, a remuneração dos estágios dos professores, a redução das tarefas burocráticas. Tirando isso, não vai apresentar propostas. Como eu lhe disse, a questão da recuperação integral do tempo de serviço é uma questão que não está no programa do Governo, mas que ainda assim já foram dados passos. O Governo nunca esteve, nunca esteve numa posição de intransigência e de tudo ou nada. Muito bem, mas não me respondeu se vai apresentar algo novo. Não, eu já lhe respondi, eu já lhe respondi. Pois então eu não percebi. Sobre a recuperação integral do tempo de serviço, não temos nova proposta para apresentar neste momento. Neste momento é o momento de operacionalizar o acelerador das carreiras, que vai levar a que mais de 65 mil professores, quase 70 mil professores, vão ver a sua carreira acelerada nos próximos anos, algo que não existia, que não estava nos nossos planos e que foi desenvolvido também para as outras carreiras da Associação Pública. Muito obrigado, boa noite para si.